Teve um caso específico que me marcou muito, que foi também um dia que eu falei, cara, essa música foi muito longe, assim, foi um dia que eu recebi um vídeo de uma igreja na Índia e, cara, de verdade, eu acho que a igreja era um pouco maior que essa salinha aqui. E eles estavam, só indianos, não era brasileiro na Índia, era o povo nativo mesmo e eles estavam cantando na língua deles, eles estavam cantando Yeshua, Yeshua e o refrão, né, o meu amado é. Mano, pra mim é notório que eu tive a graça de colocar em palavras o clamor de todo mundo, sabe? Eu acredito que toda pessoa que escuta essa música pela primeira vez, ela tem assim, uau, peraí, é isso aqui, é isso aqui que eu quero pra minha vida, esse aqui é o evangelho que eu acredito, uau, tipo assim, como se fosse lembrando, sabe? Então eu acredito que essa música, ela tira de dentro das pessoas o que elas queriam falar, sabe? É uma das coisas que eu mais escuto, as pessoas falam assim, mano, você canta o que eu queria falar e não sabia. Pra mim essa música se tornou um clamor porque é o clamor de Jesus, cara, é o evangelho cantado, é o desejo de Deus, né? Because I will never forget being in Europe and Awaken in Europe for the first time, it was the first time I heard this song, because the crowd spontaneously started singing it. Jeremy Riddle and I were leading worship and we hear this, it's ahhhh, Yeshua. E it just felt like this weight of God's presence hit all of our hearts and the whole crowd just began to take over and sing it. E você não poderia até parar a população se você pudesse. Da minha avó cantando, do meu avô, da minha mãe, do meu pai. É uma coisa que traz vida à fé cristã. O meu desejo para essa música é isso. Ela já é uma música do Brasil para as nações, mas eu sinceramente não tenho pretensão que ela seja o hit do Alessandro. Essa música foi o hit de tal ano. Eu quero só que ela se torne parte de um hino da igreja. Quer que eu tenha. É uma música do Brasil. Que eu tenha. Que eu tenha. Que eu tenha. Que eu tenha. A minha mãe. Eu tenho. Que elas se lembrem de Jesus, assim, que elas se lembrem porque que elas, porque que nós estamos aqui, porque que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Nós queremos conhecer a Cris e ser como ele é, de verdade, esse é meu desejo, esse é meu coração. Obrigado. Obrigado.